Não tenho vergonha nenhuma aqui, hein? Essa música fala que... A gente sempre fala que a música, tudo já se diz. Mas eu acho que sempre que uma pessoa dedica a outra pessoa uma música, sempre, 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 esse momento é original. Música Busco uma forma de vestir e me passando, e não encontro uma maneira simpática. E o que ela se diz, o que ela se diz, muito antes que eu, que a mim em blan, me diste uma canção, que eu escutei tanto tempo, e o que ela se diz, o que ela se diz, tanto me gostou, que quero cantártelo. Esas palavras já foram ditas, não as sabias que pouco origina, que pouco origina. Esas promessas já foram ditas, tantas vezes que agora eu as deixo eu, que parte da imaginação. Música 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 O que cantas é original Se te miro é original O que somos é original O que cantas é original Se te miro é original Se te miro é original